Olá, o meu nome é Gilberto Carvalho e eu estou aqui para lhe auxiliar a fazer o acesso em nosso portal. Através do portal você vai ter as informações a respeito da vida acadêmica do seu filho. Vamos lá? Em primeiro lugar, vocês vão fazer o acesso no site da escola, neste endereço, www.escolaportoseguroimbituba.com.br. Logo depois, já dentro do site da escola, vocês vão pegar e vão entrar onde diz Portal Online, nesta seção do site. Clicando aqui, vocês vão ser direcionados para uma janela onde vai solicitar o login e a senha de vocês. Vocês vão utilizar os seus logins e senhas já fornecidos pela escola. Após colocar o seu login e senha, você vai ser direcionado para esta janela. Nesta seção do site, você verá um resumo a respeito da vida acadêmica do seu filho. E para que você possa ter acesso ao conteúdo ministrado dentro de sala de aula, você deverá procurar este item. Notas e frequências. É nesta seção que você vai ter acesso ao conteúdo ministrado dentro de sala de aula. Também terá acesso às disciplinas lecionadas aos filhos de vocês e também os professores que lecionam as disciplinas. Então, para que nós possamos acessar as informações, devemos vir nesses itens. E aí você deve selecionar o item de acordo com a disciplina que você deseja. Vamos selecionar aqui matemática como um exemplo. Podemos observar aqui todas as aulas que foram ministradas e cadastradas no sistema. Inclusive, o conteúdo descritivo que foi dado dentro da sala de aula. Aqui também podemos observar a quantidade de presenças e até mesmo faltas que o aluno teve. Esperamos que vocês consigam fazer o acesso, consigam sanar todas as dúvidas. E também, caso não consigam ou tenham mais dúvidas, entre em contato conosco que estaremos lhe auxiliando com o maior prazer. Agradecemos muito a preferência e esperamos muito mesmo poder lhe atender da melhor maneira possível. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.